E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Altos Motivos e pra quem não me conhece, o meu nome é Ricardo. No vídeo desse final de semana, a gente vai estar falando dessa que foi a Wegan mais querida do Brasil, a Paraty. Só antes eu dar prosseguimento, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você ainda não é inscrito no canal? Essa é a tua primeira vez por aqui? Então aproveita, se inscreve no canal, curte os vídeos, o mais importante de tudo. Deixa aí nos comentários o que você tá achando desse vídeo, o que você gostaria de ver aqui no canal Altos Motivos, se tem alguma coisa que você acha que deveria ser feita, alguma matéria, enfim. Deixa aí nos comentários, participa com a gente, vem fazer parte dessa família de loucos por carros. Fechou? Então agora a gente vai dar continuidade aí falando da Paraty. Bom, então vamos lá contar a história da Paraty. Na verdade, eu quero deixar bem claro pra vocês que eu não vou estar contando toda a história da Paraty, porque a gente já tem até um vídeo aqui no canal, dá uma checada aí no card, tá? Hoje, o que eu vou estar falando é sobre a primeira e a última fornada de Paraty quadrada. Então, ou seja, a gente já tá falando das Paratys quando saiu o line-up, quando saiu lá em 82 e o último line-up no final de 1995. Vocês sabiam que a Paraty nasceu? Ela foi apresentada pela Volkswagen como Voyage Paraty? Pois é. E por que a Volkswagen fez isso? Na verdade, a Volkswagen não queria associar o Voyage, que já tinha sido lançado em 1981, e a nova Wegan ao Gol. O Gol era destinado a um mercado mais popular. A verdade é que a missão do Gol era substituir o Fusca, tanto que ele tinha motorização, um boxer, refrigerado a ar. O Voyage e a Paraty eram destinados a um mercado mais seleto, Tanto que eles tinham um nível de acabamento um pouco melhor, e a diferença principal, óbvio, era a motorização, que tinha o BR 1.5 refrigerado a água, que tinha uma dinâmica muito melhor. Com isso, o line-up inicial da Paraty era LS e GLS. Pois é, já no primeiro ano de Paraty, já tinha uma versão um pouco diferenciada. A verdade é que as duas tinham um bom nível de acabamento, mas a GLS trazia alguns itens aí, que era pra mimar o consumidor, vamos dizer. Os bancos tinham uma padronagem mais luxuosa, o porta-malas era todo forrado, trazia luzes de cortesia, comandos dos retrovisores internos, o painel de instrumentos podia vir mais completo, com relógio, com tagiros. Além de, visualmente, por fora ela tinha um... não era bem um borrachão, era um friso lateral, e a GLS podia vir equipada com rodas de liga leve, aliás, uma inovação da Volkswagen nessa época. Foi o primeiro carro da Volkswagen a apresentar esse item como opcional, a roda de liga leve. A GLS também, como eu disse, tinha um bom acabamento, só que não trazia itens de série que vinha na GLS. Você podia, como opcional, adicionar o comando interno do retrovisor, podia adicionar um ar quente, colocar um relógio no painel, e outra coisa é que tanto a ALS como a GLS utilizavam a mesma versão de motor, que era o BR 1.5, refrigerada água, como eu já disse, então pras duas versões eram o mesmo motor. Outra coisa é que não havia diferença no tablier do painel. Era o mesmo para todas as versões, tá? A ALS, a GLS, e depois isso foi até 1986, tá? A Paraty usou o mesmo painel, não havia diferenciação. Assim como também, externamente falando, não houve muita alteração de 82 a 1986, mas eu não vou entrar em detalhes de todos os anos, porque o foco aqui é a primeira fornada e a última fornada de Paraty. Bom, de toda forma, foi que a Paraty, quando chegou em 82, ela já agradou muito o consumidor, era um diferencial, apesar de ela ser uma wagon de duas portas, na época ainda o consumidor não estava muito acostumado com um carro de quatro portas, via com olhos diferentes, mas ela agradou muito. Em 1991, a família BX recebeu a reestilização que deu à frente, que ficou conhecida como chinesinha, e foi a última reestilização que a Paraty recebeu na carroceria quadrada, que foi até final de 1995. Aí, a partir de agora, a gente começa a falar do lineup da Paraty, do último lineup que ela teve em 1995. As versões eram a CL, GL, GLS, e teve também a série especial, a Paraty Surf. A CL, que era a versão de entrada, podia vir equipada com o motor AP 1600 ou AP 1800. Lembrando que nessa época, a Autolatina já havia colapsado, e a família BX, já desde o final de 93, já começava a trazer novamente o motor AP, no lugar do AE ou CHT. Então, nessa época, 95, a opção para a CL era o AP 1600 ou AP 1800. A CL trazia o tablier do painel com menos detalhes, era um tablier mais simples, não era o painel satélite. O quadro de instrumentos também, que só tinha o velocímetro, o marcador de temperatura e do tanque de combustível. O volante era em plástico duro. As forrações de portas e laterais traseiras eram chapadas. O tecido dos bancos não era um tecido feio, mas era um tecido mais simples. A Paraty CL não vinha de série com os reques de teto, não tinha, ela trazia rodas de aço, não tinha, os frisos eram mais finos, e era, apesar de tudo, ela oferecia, você poderia adicionar itens opcionais. Poderia colocar limpador traseiro, poderia colocar ar quente, enfim. A GL, que só podia vir equipada com o motor AP 1800. Ela já vinha com o painel satélite, o tablier satélite, com o quadro de instrumentos mais completo, que trazia relógio. Os forros de portas e laterais traseiras tinham uma textura diferenciada e também elementos dos bancos, né? Utilizava os mesmos tecidos, o padrão de tecidos que eram dos bancos, que tinham um padrão um pouquinho melhor em relação à CL. O volante era espumado. De série, ela vinha com o rack de teto. Tinha faróis de neblina, rodas de liga leve e tinha os borrachões laterais que seguiam o padrão dos paraxotes. A versão GLS já era aquela esportiva e luxuosa, né? Ela vinha equipada com o motor AP 1800S, que era o mesmo que equipava o Gol GTS, que tinha o comando de válvulas 049G. O painel dela era o satélite, mas com o quadro de instrumentos completos, inclusive com o contagios. Ela tinha o volante 4 bolas, o padrão dos forros de porta e das laterais traseiras também eram diferenciados, os bancos eram bancos recaro, mas que nesse caso eles estavam mais assim voltados para o luxo do que para a esportividade. Os forros de porta e de lateral também utilizavam tecidos no padrão dos bancos. Ela vinha de série com o rack de teto, vinha com as rodas Silverstone de 14 polegadas, ou seja, as rodas Pingo d'água. Os borrachões laterais eram muito parecidos com o da GL. Tinha também os faróis de neblina. E além de na tampa do porta-malas vir com a sigla GLS, também nos pararamas dianteiro, a parte abaixo assim vinha com a sigla GLS. E a última, que era a série especial, que é a Paraty Surf, que na verdade era uma Paraty CL com elementos da GL e alguns elementos que foram feitos exclusivos para essa versão. A Surf vinha com o motor AP1800. Ela tinha o tablier do painel, era o da CL, mas o quadro de instrumentos era o mesmo da GLS, com o contagios. Os fogos de porta e lateral traseira eram no mesmo padrão da GL, mas os bancos tinham tecido diferenciado e esses fogos de porta e lateral também utilizavam esse mesmo padrão de tecido. Os bancos tinham encosto de cabeça vazado, ela trazia o volante do Santana, além de no exterior ela vinha com o rec de teto, trazia rodas de liga leve, na lateral, na parte de trás, ela tinha umas faixas decorativas com a nomenclatura Surf, ela tinha faróis de milha, não era de neblina embaixo, eram de milha em cima, no tampão traseiro também ela vinha ali com o emblema Paraty Surf. E essa foi, na verdade, uma versão que a Volkswagen fez, uma série especial para despedir da carroceria quadrada, porque afinal de contas as últimas Paraty saíram, as últimas quadradas saíram 95 como modelo 96. A verdade é que a Paraty, ela fez muito sucesso, foi um carro que caiu muito no gosto do consumidor brasileiro, especialmente a galera mais jovem, já desde 1984 ela passou a ser a Wagon mais vendida, e foi um carro que aí deixou a sua marca também, a sua marca de pneus na calçada da fama da indústria automobilística brasileira. É um carro muito querido por muita gente e marcou aí a vida de muitas pessoas. E você? Qual a sua história com a Paraty? Deixa nos comentários, você já teve alguma Paraty na sua casa? Nunca teve, mas conheceu alguém que teve? Você não gosta da Paraty? Deixa aí nos comentários o porquê você gosta, o porquê você não gosta, qual versão você teve. Enfim, deixa nos comentários, conta pra gente, beleza? A gente vai terminando o vídeo dessa semana aqui, agradecendo muito a todos vocês que chegaram até o final. E ó, não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve em fazer parte dessa família de loucos por carros, beleza? Até o nosso próximo encontro, aqui no canal Altos Motivos. Grande abraço, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.